Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Liza Leve Solta, você não está no canal errado, você está aqui juntinho comigo, claro no meu novo cenário, esse agora é o meu cantinho, espero que vocês estejam gostando, olha só que linda, ainda tem uma outra parte que a gente vai mostrando aos pouquinhos, tá bom? E claro que tem estreia também, tem uma estreia de um novo quadro que eu tenho certeza que vocês vão adorar e ficar super bem informados, tudo que acontece no mundo das celebridades, dos famosos e o que é notícia no Brasil e no mundo, meu amor. Então, vamos lá? Vamos começar o nosso quadro? Com vocês, notas prontas. Após estrear o programa, Rangel Carlos encerra as gravações presenciais. A modelo Rangel Carlos, que lançou na última semana o seu canal no YouTube, foi obrigada a suspender as gravações devido à paralisação em decorrência da nova onda da Covid-19, né? Essa gata aí que estava super empenhada, né? E é Miss Bumbum, lamentou o fato de ter que dispensar toda a sua equipe e deixá-los sem trabalho até que as autoridades suspendam o novo decreto imposto em quase todos os estados do país. Abre aspas. É muito triste você dar o primeiro passo de um sonho e de repente parar ali, sem nem ter caminhado. Além disso, uma equipe de quase 20 profissionais sem trabalho e sem dinheiro. Fecha aspas. Lamentou ela que na semana passada anunciou o lançamento do canal que já conta com quase 16 mil inscritos. Que demais, gente! Rangel defendeu o direito de poder trabalhar e garantir o sustento das 20 famílias que, assim como a dela, dependem de dinheiro para o próprio sustento. A modelo culpou as pessoas que não precisam sair de casa para trabalhar, mas estão furando a quarentena por diversão. E a gente conhece um monte, né? Abre aspas. Infelizmente as pessoas que podem e devem ficar em casa continuam aí circulando livremente. Restaurantes cheios, bares, praias, festas. A segunda onda veio com tudo e nós que estávamos apenas trabalhando e garantindo o nosso sustento fomos prejudicados pela irresponsabilidade de uma turma de gente sem noção. Detonou Rangel Carlos. É isso aí, gente. Vamos cuidar, tá? Então, um super beijão aí pra Rangel. Vai dar tudo certo. Você vai tocar aí o seu canal. Muito sucesso pra você, viu? E você pode me seguir nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter. Segue lá no Instagram. Beijo. Até a próxima nota.